MCTI é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que está presente em tudo no seu dia a dia com as nossas entidades vinculadas, como as unidades de pesquisa, as organizações sociais, a empresa pública, as autarquias e a fundação. E todas essas entidades têm como objetivo produzir conhecimento e riquezas para o nosso Brasil, para assim contribuir permanentemente para a melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros. O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF MCTI, tem como missão realizar pesquisa básica em física e desenvolver suas aplicações, atuando como o Instituto Nacional de Física do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e como polo de investigação científica e formação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal científico. Ele foi fundado em 1949 no Rio de Janeiro e tem como um dos seus criadores o físico paranaense César Lattes, uma referência da ciência brasileira, que foi indicado algumas vezes ao Prêmio Nobel de Física, por ter tido participação decisiva em uma das descobertas científicas mais importantes do século passado, a detecção do meson-pi, uma partícula que mantém prótons e nêutrons unidos no núcleo dos átomos. O CBPF é uma instituição que foi fundada em 1949 por uma iniciativa de várias pessoas de diferentes segmentos da sociedade. Havia empresários, haviam cientistas, haviam militares. Quer dizer, o objetivo era transformar o país para uma sociedade moderna, onde a ciência fizesse parte dessa sociedade. E esse é o espírito que permanece até hoje. No CBPF mesmo de hoje, um dos principais objetivos da gente é levar o conhecimento avançado da ciência para a sociedade. Ao longo de todos esses anos, o CBPF MCTI tem se pautado em valores éticos para nortear todo o seu trabalho, tais como promover a ciência, a tecnologia e as inovações para o desenvolvimento nacional, rigor científico, O CBPF MCTI possui uma rede de laboratórios e infraestrutura tecnológica avançada e diversos grupos participando de cooperações internacionais em física experimental e teórica. É referência em física no Brasil, formando cada vez mais mestres e doutores que certamente contribuirão para o fortalecimento da pesquisa e para a capacitação de novos pesquisadores. O CBPF é mais do que uma instituição que faz sua pesquisa. Ele é uma infraestrutura de pesquisa e uma infraestrutura que serve à ciência de uma forma geral. Nós temos vários laboratórios aqui para fazer pesquisa avançada na área da física, mas nós também servimos como estrutura para várias instituições de ciência. E, além disso, o CBPF também é uma instituição que serviu para nascer várias outras instituições. Daqui do CBPF também nasceu o LNLS, que fica em Campinas, que é hoje onde tem a maior empreitada científica do país, é o Projeto Sirius. Então, o CBPF serve a esse tipo de instituição. Ele permite que aqui apareçam outras instituições de ciência que hoje estão aí em todo o país. Além da função estratégica na relação entre ciência básica e setor produtivo, o CBPF e MCTI têm outra particularidade de vital importância para a ciência brasileira. Seus pesquisadores trabalham em contato direto com instituições e profissionais de todo o mundo, o que faz com que participemos dos maiores avanços científicos e tecnológicos em primeira mão. Além disso, é um polo formador de engenheiros e técnicos altamente capacitados e com experiência internacional, dispostos a fazer sempre mais pela evolução da ciência brasileira e pelo desenvolvimento da nossa pátria amada, Brasil.